Isso Pensa na área Vou reagir ao rap que estão me pedindo muito aqui no chat Que é do Seis Teto Sinistro, Homem-Aranha É o fim para o Homem-Aranha? Do Faço Assim Que eu já sou inscrito já Porque eu vi os raps do Cobra Kai e adorei Então já deixou o like Se inscreveu no canal Isso aqui tá sendo uma live pra Twitch Se tu perdeu, Twitch tá aqui na descrição Só me segue, beleza? E comenta aqui qual a próxima coisa que você quer que eu reaja Vamos lá Quer dizer Eu, a galera no chat Porque eu só reajo o que a galera pede no chat da Twitch Então, quer muito que eu reaja a um vídeo? Me segue na Twitch Quando eu fizer live você manda no chat, beleza? E vê na live eu reagindo, já é? Então vamos lá começar o react Vamos lá Vamos lá Gostei disso aqui A gente tá olhando pra solução Ficou de cabeça pra baixo E apareceu ali em trás Ficou de cabeça pra baixo E virou Maneiro Melhor vilão de No May Home Duende Verde E virou meu vilão preferido De todos os filmes do Homem-Aranha Eu adorei Maneiro, maneiro Olá, Peter Olá, Peter Maneiro Venom vai aparecer? É, porque no filme tiveram 5 vilões Eles vão botar o Venom pra fazer o sexto membro? Acho que vão botar o Venom Maneiro, maneiro Gostei do refrão Ficou maneiro Lagarto Esse é meu nome Um cientista Gênio da Oscorp Para a chegada do resultado Trabalhei com vários dias Escrevi o meu braço É radical como me deixo diferente Agora me tronei Um largado E eu vou deixar você no chão Pobre Peter Parker Assim como eu fiz com o capitão Sai do meu caminho Nada vai impede a salvação Sem mãe Sem pai Caraca Eléctrico Desculpa Mas os filmes do Andrew não dá Mano, os vilões são muito ruins O duende dele O Electro e o lagarto Eu não gosto, cara Sinceramente não gosto Mas o rap tá bom O rap tá maneiro Maneiro Agora falta o Homem-Areia E eu acho que vai ser o Venom No terceiro Junto com o Homem-Areia Agora Combina, né? Porque os dois tiveram o Homem-Aranha 3 De 2007 Então deve ser o Venom e o Homem-Areia juntos agora Será o Venom e o Homem-Areia Pois a era dos heróis é o Venom e os desses famosos Desse dos inícios E nessa noite haverá trama Será o Venom e o Homem-Aranha Pois a era dos heróis é o Venom e os desses famosos Agora Ah, foi o Abutre Melhor, melhor Podia botar o Mistério também Essa cena é maneira Não botaram o Homem-Aranha Botaram o Mistério no lugar Ótimo com o Emílio O Homem-Aranha As a era dos heróis é o final esquecido Somos as as 16 e 12 em início Maneiro, maneiro, gostei Maneiro, maneiro Maneiro, maneiro Maneiro, maneiro Maneiro, maneiro E nessa noite A ver a trama Será o fim para o homem Pois o cara não será o vião Vocês são nós Os sete dos inícios Maneiro, cara Esse aqui eu já vi do Falcão e Miguel Já vi todos os três O Faço Assim é bom pra fazer rap mesmo, né, cara? Curtiu Mais um rap deles que eu gostei Maneiros Sou fã deles, gostei Eu vi os três do Cobra Kai E esse do Sexteiro do Sinistro Sou fã deles, gostei Vocês gostaram também? Manda aí no chat Curtiram? Achei muito top Meu valor preferido é o Luan de Verde Desses aí Meu amigo PP Meu melhor amigo Disse que É O melhor vilão era o Octopus Nos filmes Eu concordava Mas eu disse que o Duende Poderia superar no No Way Home Ele discordou Falou que o Duende não é uma ameaça muito grande Pro Peter Que o Duende nem pode sair na mão com o Peter Que ele prefere o Duende Monstro do Ultimate Aí chegou o No Way Home e ele adorou o Duende Eu falei, pô Duende é top Eu já esperava que ele fosse o melhor Porque o Duende é tipo o Coringa do Homem-Aranha, irmão Diabólico É o Coringa O que o Coringa é pro Batman O Duende é pro Homem-Aranha Ele é sinistro Foi o Duende que matou a Gwen Eu não tô falando do filme Daquele Duende merda Tô falando da HQ O Duende que matou a Gwen O Norman mesmo O Duende Verde é sinistro É o melhor vilão O meu preferido do Homem-Aranha É o Carnificina Nas HQs Desenho e tudo Mas nos cinemas Duende Verde foi o maior top E você, gostou? Deixa o like Se inscreve no canal se tu gostou Beleza? Pra ajudar E segue nas redes sociais Tá tudo aqui embaixo Twitch, Instagram, TikTok, Kawaii Esse aqui foi uma live na Twitch Tu perdeu? Então me segue pra não perder a próxima Já é? E se inscreve no canal do Venditor Matheus Tá aqui Tamo junto, família Valeu!